Olá a todos, vamos para algumas notícias. A Cepid lança mais uma placa de desenvolvimento baseada em FPGAs da Gowin. Desta vez, a placa conta com 20.000 LUTs, 1 GB de memória DDR3 e mais de 100 GPIOs. Assim como suas irmãs menores, a placa contará com suporte Olitex e OpenFPGA Loader. A placa é vendida em 4 kits diferentes, na loja da Cepid e no AliExpress. Ela pode ser comprada com ou sem a dock. A Cepid manifestou um compromisso de lançar outra dock para a placa, voltada para a conectividade, com conectores HDMI e USB, por exemplo. Segundo o bloco Bradstack, a Canonical, companhia desenvolvedora do Ubuntu, lançou uma imagem de Ubuntu 2204 para a placa Mangopai MQ Pro. Deixo o link via QR indicado, porém não realizei o teste da imagem na placa. O blog The Register, através de seu repórter Tobias Mann, analisa a situação atual de fabricantes de semicondutores. O artigo basicamente fala que, apesar da crise de semicondutores ter melhorado, ela está longe de ter acabado, que a demanda só tende a crescer e que muitos investimentos na área serão necessários. A Cepid lança a biblioteca TinyMix, voltada para a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina em microcontroladores. Segundo seu repositório no GitHub, é possível utilizar a biblioteca em um Atmega328, com 32 KB de memória flash e 2 KB de memória RAM. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!